...da Fundação Oswaldo Cruz, como essas manifestações se deslocam no tempo. A primeira é feita, ela é debaixo, no centro da cidade do Rio de Janeiro, e eles vão se aproximando da sede da Fundação Oswaldo Cruz, fazendo no Caju, depois da Avenida Brasil, etc. Então, essa representação mostra o deslocamento espacial da manifestação, da concretização de uma luta, de como essa luta faz manifestações num lugar e vai se deslocando, vai escolhendo, tomando novas decisões locacionais de onde produzir manifestações, de onde produzir fatos políticos. E, nesse caso, a minha impressão é que se tira o recorte espacial, o desenho espacial, e se investe numa representação que é espacial também, mas que valoriza a dimensão temporal, que normalmente nos mapas oficiais ela é cortada, de alguma maneira, ela é congelada. Então, ele tensiona a relação entre espaço e tempo na sua forma de representação, além de dar visibilidade para uma luta que não aparece nos meios, na mídia e nem nas cartografias oficiais. Essas experiências começaram a me chamar a atenção de que existia algo diferente, coisas, formas de ação social, ativismos sociais em torno da produção cartográfica. E aí nós começamos um processo de pesquisa buscando outras experiências que também articulavam lutas sociais e representação cartográfica. Nós começamos essa pesquisa com alguns descritores buscando pela internet também alguma literatura, pouca literatura que existia sobre isso. Utilizamos esses descritores na internet, cartografia social, cartografia da ação, cartografia de movimentos sociais, cartografia participativa e maquiamento participativo. A partir do uso desses descritores na internet e na pouca literatura que nós dispunhamos, nós selecionamos um conjunto de 33 experiências que articulavam cartografias e lutas sociais. Essas experiências foram agrupadas e organizadas numa grade de classificação, onde nós trabalhamos com alguns atributos dessa experiência, como localização, abrangência espacial, interlocutores de cada uma experiência, atores políticos sociais envolvidos, relações acadêmicas, etc. E aí começamos a fazer algumas comparações entre essas experiências. Eu quero compartilhar aqui algumas experiências com vocês para dar uma dimensão do que nós temos que observar. A primeira experiência é esse projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, que é um projeto sediado na Universidade Federal da Amazônia, coordenado por um antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida, com apoios financeiros da Fundação de Apoio à Pesquisa da Amazônia, do CNPq e também da Fundação Ford. Eles vêm se desdobrando em diversos projetos. Eles têm um que é uma nova cartografia social da Amazônia, uma nova cartografia social do Brasil, de acordo com aquilo que o financiador exige e permite ter um diâmbito espacial. Esse processo, que é encabeçado pelo Alfredo Wagner, pelo turista antropólogo, eles fazem oficinas de discussão política com grupos sociais. As oficinas duram um final de semana. Nessas oficinas, eles discutem as dimensões espaciais da luta e das questões que esses grupos enfrentam e também trabalham as dimensões técnicas da cartografia, de maneira que o grupo produz a sua própria cartografia. O grupo decide, escala, decide o tipo de representação, decide o que vai se representar, como vai se representar, define legenda. Todas as convenções cartográficas são abertas para o grupo que define o que ele vai colocar enquanto cartografia da sua existência e das suas lutas e das suas tensões também. Portanto, novos atores acabam produzindo representações espaciais que são instrumentos nas suas lutas contra atores dominantes. Eles têm, aqui tem alguns desenhos, algumas fotos dos fascículos. Cada oficina com um grupo produz um fascículo daquele. Eles têm hoje mais de 170 fascículos produzidos, a grande maioria na Amazônia, com grupos sociais muito distintos, desde indígenas a homossexuais, afro-religiosos, quilombolas, quebradeiras de bobo babassu, é uma série, uma pluralidade.